Muito bem, mais uma tag simplesinha aí para enriquecer o seu canivete suíço de tags do HTML5, a tag dfn, para criar uma definição. Vamos dividir a tela aqui. Ah, importante aqui, cara, olha só, eu já tenho uma lista de definições, né? Lembra essa aqui, ó? Lista de definições que a gente fez semana retrasada, botou details na semana passada. Cuidado para não ficar enchendo linguiça na semântica, tá? Isso aqui já é uma lista de definições, um dt já é um termo a ser definido, e a dd já é a definição dele. Então, se você tem uma lista de definições, você não precisa usar dfn, tá? Mas digamos que eu vou escrever no texto, não no formato de lista, mas num texto aqui, uma definição. Então, digamos, estou escrevendo um parágrafo dizendo assim, A linguagem SQL Structured Query Language é usada para criar, modificar, extrair dados de banco de dados relacionados, né? Então, eu tenho um parágrafo aqui, o que esse parágrafo está fazendo? Ele está definindo a linguagem SQL, né? Eu posso dizer para o Google que esse texto aqui, porque esse aqui é um texto, tá? Então, texto corrido assim, até é possível construir algoritmo, mas é muito difícil para uma máquina saber que você está definindo aqui o que é SQL e não o que é Query ou o que é banco de dados, sabe? Um monte de contexto que a máquina teria que entender o texto. Então, a gente dá uma ajuda para a máquina vindo aqui em SQL e colocando uma tag dfn. Assim. Veja aqui que ela ficou em itálico, só uma marcaçãozinha ali dizendo, mas a gente está dizendo para a máquina que esse bloco aqui, esse parágrafo define SQL. Como a máquina sabe aonde está a definição, né? Onde começa e termina a definição? É o seguinte, ele vai procurar por dfn e vai procurar quem é o pai, tá? Então, o pai pode ser um div, um parágrafo, uma section, tá? Até pode ser um dt e dd também. Então, aqui ele vai encontrar esse parágrafo, olha só. E ele vai dizer, esse parágrafo é a definição de SQL, legal? Então, esse aqui é um jeito bem legal de você indicar, por exemplo, para os motores de busca, que isso aqui é uma definição. E depois, quando alguém for lá no Google e perguntar o que é SQL, né? Ele tem condições melhores de responder a sua pergunta aí. Então, tá aí. Tag dfn enriquece o valor semântico do seu documento. Valeu.